Salve, salve galera, trazendo pra vocês mais um desafio aqui, cabelo alterado Mas se você vir no barbeiro aqui, e mudar a cor do cabelo, e voltar a sua cor original aí O desafio vai fácil, só temos dois barbeiros, um em Valentine e outro em Saint Denis Desafio fácil, rápido, valeu